Olá, tudo bem com vocês? Retomando o nosso quadro, Cris me responde aí. Ficamos aí quase um mês sem nenhum vídeo desse quadro, mas agora a gente retoma com tudo, tá bom? A primeira pergunta, a primeira pergunta não, porque esse vídeo só tem essa, tá bom? A pergunta escolhida para esse vídeo foi feita pelo Juliano do Prado, no vídeo Como Adicionar Colaboradores ao Formulários Google. E a pergunta é a seguinte, como faço para fazer com que outra pessoa tenha acesso às respostas, mas não consiga editar o formulário ou apagar as respostas? É possível? Desde já agradeço, tá? O que que acontece? Quando você adiciona colaboradores a um formulário Google, ele tem acesso tanto a editar as perguntas do formulário, como ele também vai ter acesso às respostas e, consequentemente, editar essas respostas. Sim, o dono do formulário, ele consegue editar as respostas, tá? Mas isso não quer dizer que todo mundo sai editando as respostas, não, tá bom? É uma questão de ética. Se você pediu a resposta da pessoa, porque é aquela resposta que você quer? Seja numa avaliação, seja por uma pesquisa aí de um trabalho de conclusão de curso, enfim, tá? Mas é só explicando para que vocês saibam que o dono do formulário, ele tem sim essa opção, ele tem essa possibilidade de editar as respostas, tá? Nesse caso aqui do Juliano, que ele quer que a pessoa tenha acesso às respostas, mas que ela não consiga editar essas respostas, o que eu sugeri para ele? Que ele gere a planilha de respostas, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, como gerar essa planilha de respostas, eu vou deixar tanto no box de informações como um card aqui em cima, para que vocês possam assistir. Então, eu sugeri que ele gere essa planilha de respostas e compartilhe essa planilha com essa pessoa que precisa ter acesso às respostas, e na hora de compartilhar, que ele compartilhe somente como leitura. Então, a pessoa tem acesso a ler as respostas, mas ela não consegue fazer a edição dessas respostas, tudo bem? Então, se você passar por essa situação, agora você já sabe como responder, como resolver, desculpa. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho